não deu tempo de eu printar você printou é o meu maior apoiador o Michael ele vem, manda e vaza meu maior apoiador, tá vendo gente quando a pessoa gosta da gente, ele gosta manda e vaza nem liga de bonificar a gente o que ganha com isso? gente, a gente trabalha com gente contratada então tipo, isso vale pra meta sim gente, e não é como se porque eu dou o whatsapp após mandar um cá que eu não vou responder aqui no chat da live, entendeu? isso aqui é mais pra perguntas pessoais pra vocês conversarem comigo em outras horas durante a tarde, outros horários que eu estou indo no whatsapp mas não estou no amigo, sabe? a minha correria eu acabo respondendo só o whatsapp e olha lá, nem um insta eu respondo e aí, o que que acontece? não tá sem som não aumenta o som aí é, coisas mais sérias a galera que quer ter uma proximidade maior comigo e é apoiador da live quer conversar mais tem essa parada, sabe? imagina, paulo whatsapp é pra isso, gente? pra vocês falarem comigo? imagina, paulo é bom que vocês me mandam e quando dá tempo eu respondo, não é? how are you, michael? your return yes fala sério, meu mas é muita cara de pau mesmo ai gente depois que eu assisti o vídeo do seijinho não sei se você assiste também seijinho que comenta sobre filmes e aí ele foi comentar sobre o filme teen brasileiro que fizeram da turma da mônica e a principal, a mônica ela fica toda hora ai, mas é muita cara de pau mesmo, né? e ele é muito engraçado ele comentando ai, mas é muita cara de pau ai, é muito bom é muito engraçado vê esse vídeo vê se você gosta do seijinho vai ver esse vídeo é muito bom, gente que ele fica falando assim não faz o menor sentido na hora que ela pode se defender da menina lá ela só fala mas é muito cara de pau mesmo, né? não faz nada sim, a live enche quando mandam presente, gente a nossa live sobe sobe pro topo mais pessoas recebem a nossa live consequentemente mais pessoas entram na live mais pessoas podem vir ajudar então, tipo toda ajuda é bem-vinda por causa disso a visibilidade da live ajuda a gente que é host a alcançar mais pessoas Lip, eu não sei qual é o nome ao certo do filme mas é o filme da Turma da Mônica jovem, né? digamos assim é brasileiro o filme até porque Turma da Mônica é um filme de desenho brasileiro então é só pesquisar aí ele é meio novo esse filme thank you, Michael beautiful, Rosie o foguete de rosa beautiful thank you oh my god cry baby thank you, lovey oh my god ricky eu bati a primeira oh my god eu não sabia que tinha kiss me feminino só o masculino ai engraça muito fofo oh meu Deus thank you oh my god big win ainda existe o big win ainda existe gente meu Deus ele nunca mais saiu do negócio sério bom dia Valmir tudo bem como é que você tá Valmir hi Jay how are you tudo ótimo Valmir e você como é que tá tá bem gente meu colar ele ele roscou ai bad ele é lindo mas ele enrosca que ele é dois em um lipe não sei eu não apasso pelas lives não sei se eu já já vi tipo as meninas recebendo dragon o gotinho que vai saber que o gotinho que dá uma perambulada pela bigo assim sabe mais esse é semi joia eu ganhei da minha avó tem muito tempo acho que no aniversário de 16 ou 17 anos 16 agora não vou lembrar Paulo se você estiver aqui e você me fala que você quer tatuar o tatu gostou do meu sorriso? de Souza obrigada Valmir eu me acho bonita hoje em dia eu me acho mais bonita sabia? Oi boss então você sabe se as meninas estão ganhando dragon assim tipo normalmente ou se tá sendo mais esses presentes assim menores 6 anos já que não é amigo bastante tudo bem boss como é que você tá seja bem vindo a live sorriso com o gato meu sorrisinho sem graça tudo ótimo boss e você? sorrisinho sem graça sorrisinho da covinha tudo ótimo boss vocês ouviram minha barriga roncando? eu não como desde noite tô fazendo jejum aí chegando esses horários da madrugada tô ficando com fome sério só esse mês perfeito perfeito bom dia boys gostou do meu sorriso Pedro obrigada ai Rick você é o que mais gosta do meu sotaque da minha covinha fico muito feliz gente são coisas que eu não eu não vi assim tipo não nem ligava sabe ah de fantasma entendi 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 saque mais fácil de jejum pra quem tá na correria então quando eu tô na correria é que eu preciso me alimentar porque eu preciso de energia então eu me alimento de 3 em 3 horas certinho durante a tarde só no horário da noite que eu faço minha última refeição muitas vezes eu faço umas 2 da manhã mas hoje como eu precisei sair pro aniversário eu fiz mais tarde mais tarde não mais cedo ah Rick obrigada fofo obrigada Valmir apenas fãs dessa live cute cute vocês são detalhistas mesmo vocês reparam em tudo obrigada voz então aí eu mantive a maquiagem da noite do rolê e botei um pijama eu adoro fazer live de pijama gente fico tão confortávelzinha tive que revisar o projeto acabei fazendo mas Jesus 24 horas de jejum aí é loucura Guanzi hi baby how are you obrigada Valmir Rick é tanto que tem aquela zoeira né o último romântico da terra tem pessoas poucas pessoas fofas e românticas né hoje em dia foi você foi você que está ontem à noite não entendi ai gente pensa só eu faço live eu fico horas aqui não é muito mais gostoso fazer uma live de pijama confortável ai eu adoro beijos off que vocês bebem bye bye me olhe e me encarar eu sou tua casa fofo bom continue assim o que está em extinção começa a virar algo exclusivo então se você é um dos poucos mantenha-se mantenha-se carinhoso sabe por que gente obrigada paulo obrigada paulinho querido é foda é foda mas assim a gente não pode se tornar pessoas frias se o mundo está frio com a gente a gente não pode devolver o que as pessoas nos dão a gente só oferece o que a gente tem pra dar se a gente tem muito amor a gente oferece muito amor e é assim que é a vida obrigada paulo obrigada meu anjo sim eu falo tipo assim já fui destratada por pessoas já fui oi fb tudo bem bom dia não faço não faço privado querido sinto muito então mas aí eu fui já maltratada muito já fui tratada mal tá destratada no caso né e eu não ofereci o mesmo sabe não fui lá e destratei a pessoa é a mesma coisa que você vê um assassino sei lá um cara matou alguém da tua família você vai lá e mata o cara tipo você vai virar o monstro que tirou a vida sabe tirando a vida dele não acho justo sabe